É o seguinte, eu não sei se voto, sabe por quê? Tá amassando no GTA, meu parceiro. Você acredita? Mentira. Ele tá na Bélgica, se eu não me engano, e a Bélgica é um time que tava amassando a grota lá no presencial da BGS, filho. Ih, rapaz, foi isso que o Luqueta ficou com dor de cabeça, né? Então acho que é isso aí que o Luqueta tá arrumando umas brigas até hoje lá no Twitter. Até hoje tá acabando esse negócio aí. Um salvezão pro Luca aí, ó, que realmente tá amassando na Bélgica e fechadão com o BRKK, filho, esquece. Ah, pera. Caralho! A tropa da Bélgica tá presente, mas agora o que tem que tá presente é... Caralho, brabão, tá? Brabão, tá? Ô, mãe! Eu saí na TV! Ai, caralho, porra. Os caras é... Os caras é pica, velho. Os caras é pica. E aí Os caras é... E aí Os caras é...